Olá, Cenas do Brasil está no ar, estamos ao vivo para todo o país e você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 6137995198 e 37995859, pelo e-mail senasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br e também pelo twitter.com.br. Participe! 1 milhão e 500 mil estrangeiros vivem no Brasil. 5 mil e 800 estão na condição de refugiados que deixam seus países por causa de guerras civis ou algum tipo de perseguição. Os pedidos de refúgio por aqui aumentaram mais de 800% nos últimos 4 anos. E para debater os desafios enfrentados por migrantes e refugiados e os rumos das políticas públicas nessa área, vai ser realizada, entre 30 de maio e 1º de junho, a primeira Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio. Para falar sobre isso, estão aqui comigo João Guilherme Granja, diretor do Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça e Márcia Sprandel, da Comissão de Migrações e Deslocamentos da Associação Brasileira de Antropologia e assessora técnica do Senado Federal. Boa noite, bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Boa noite. Antes da nossa conversa, vamos ver uma reportagem de Carolina Rocha do jornalismo da TV NBR, feita em março, durante a conferência preparatória no Distrito Federal. Luciano veio de campo aberto, no Piauí, para tentar uma vida nova em Brasília. Mas se mudar para uma cidade nova não foi fácil. Eu encontrei muitas dificuldades na vida, aqui a chegar em Brasília, onde muitas portas estavam fechadas sobre a busca de meu sonho, como cantor de tenor. Passei nessas cidades nas ruas de Brasília, cheguei a dormir em praças do DF aqui. Matilde Caillon percorreu uma distância ainda maior para mudar de vida. Vinda da Colômbia, a advogada que combatia a violência contra a mulher, enfrentou ameaças e procurou refúgio no Brasil. Eu acho muito difícil o tema da burocracia para fazer a legalização dos Estados aqui no Brasil. O último censo do IBGE mostra que 35% da população brasileira é migrante, ou seja, não reside no local onde nasceu. Os estrangeiros que moram no Brasil somam quase 1 milhão e 500 mil pessoas. Entre elas, 4 mil estão em situação de refugiados. Para enfrentar os desafios vividos pela população migrante, a Secretaria Nacional de Justiça vai organizar a primeira Conferência Nacional sobre Migração e Refúgio, entre os dias 30 de maio e 1º de junho, na cidade de São Paulo. Na etapa regional que aconteceu no Distrito Federal, organizações da sociedade civil, tanto brasileiras quanto internacionais, se reuniram para debater propostas a serem levadas para a Conferência Nacional. Deixar muito mais claro quais são as exigências de documentação, quais são os serviços públicos que todos podem usufruir, quais são as suas obrigações em termos de contribuição previdenciária, tributária com o nosso país. A conferência pode ajudar a ser visíveis essas inquietudes, essas dificuldades que enfrentam os migrantes e os refugiados e que podem servir para melhorar as políticas públicas. Bom, só um esclarecimento, essa matéria foi feita em março, então o número ainda é de 4 mil refugiados, que é baseado ainda no levantamento anterior. O levantamento de agora fala em 5.800 refugiados no Brasil. Bom, há anos vem sendo realizadas diversas conferências aqui no Brasil sobre os mais diferentes temas. O que determina, João Guilherme, agora essa necessidade, a importância dessa Conferência Nacional sobre Migrações, essa primeira conferência neste momento? As conferências nacionais no Brasil, elas são centenas nos últimos anos, principalmente na última década, elas nascem tanto da percepção de necessidade, quanto da percepção de sensibilidade de um tema. Em relação às migrações, eu quero aqui falar sobre as migrações internacionais. Nós ouvimos o relato, vários de nós não moramos no local onde nascemos, e o Brasil é um país continental. E isso já nos coloca com essa familiaridade sobre quais são as dificuldades de deixar o local onde você nasceu, onde você tem família, reconstruir a vida, encontrar amigos, encontrar uma profissão, retomar os estudos. Esse desafio, ele é amplificado, ele é aprofundado quando cruzamos fronteiras. Nós temos barreiras linguísticas, nós temos barreiras burocráticas, como foi muito bem destacado, e nós temos também um processo de adaptação cultural. E o Brasil, ele não só é formado por migrações internas, pelos deslocamentos entre estados, entre regiões, como ele é, continua a ser formado pela recepção de povos, de culturas diferentes, pela integração com nossos vizinhos da América Latina e de outros continentes, cada vez mais longe, na medida em que o mundo fica menor. Hoje, no Brasil e no mundo, nós temos um contexto em que nós temos mais e melhores mecanismos de telecomunicações, mais e melhores mecanismos que nos integram nas nossas trocas comerciais, nas nossas trocas culturais. É mais fácil se apaixonar por alguém que vive do outro lado do mundo, é mais fácil enfrentar uma decisão difícil que a decisão de mudar o local onde se vive. Com o comitante a isso, nós temos o Brasil, um país que já se afasta de algumas décadas, do seu período autoritário, que foi o único período na história brasileira em que nós efetivamente expulsamos do território mais gente do que conseguimos atrair, ou do que historicamente chamávamos. O Brasil é um país que sempre recebe pessoas. Quando o país não cresce, quando o país não se desenvolve, quando ele se mostra menos tolerante, menos aberto, ele vai receber menos pessoas. Esse é um fluxo natural. E nós já vemos em várias décadas em que o Brasil passa para a redemocratização, consolida suas instituições democráticas, consolida uma cultura que é uma cultura de abertura, de receptividade, mas também tem desafios a enfrentar sobre isso. Então nós estamos num momento em que nós estamos retomando uma trajetória histórica de recepção, uma trajetória histórica em que essa população acaba, depois de décadas talvez pouco familiarizada com o contato com a diferença, com o contato com outras línguas, com o contato com outras culturas, retoma essas possibilidades de diálogo, tanto pela quantidade de brasileiros que saiu nos anos anteriores e que agora retorna, e muitas vezes retorna com famílias complexas, compostas por pessoas de nacionalidades distintas, que volta com experiência na bagagem, com experiência de vida e que também aprofunda os nossos intercâmbios. O Brasil hoje é um país que tem imigrantes, não é o ponto na sua história em que ele tem a maior quantidade de imigrantes, é o ponto em que depois de muito tempo ele volta a perceber-se como um país de imigrações. Não somos apenas todos migrantes internos, nós também somos todos de algum lugar que não é aqui. Eu acho que esse é o momento em que os serviços públicos começam a perceber que tem que se preparar para atender esse público nos diversos níveis, municipal, estadual, federal, em que os diversos setores da sociedade percebem não apenas os desafios, como as oportunidades de receber esses fluxos, acolher essas pessoas. E é também um período em que nós estamos confrontados, um debate complexo no exterior e em outros países, em que muitas vezes, porque a gente tem que nada tem a ver... Cenário internacional também é complicado. Exatamente. Que nada tem a ver com a migração, mostram reações hostis à diferença, hostis ao migrante. Eu acho que essa é a hora em que nós temos que nos sentar todos e falar sobre o tema. Márcia, você é delegada nessa conferência, gostaria também que você falasse sobre a importância dela nesse momento. Na verdade, essa conferência é aguardada há décadas, porque não sei se você lembra quando os brasileiros foram para Portugal, ainda nos anos 90, e começaram a se mobilizar, e começaram a demandar do governo brasileiro políticas públicas específicas para os imigrantes. E desde aquele momento, você tem uma mobilização grande dos brasileiros no exterior, e que depois ela diminui um pouco. Há já visto que o Itamaraty também criou um setor dentro da sua estrutura para atender as demandas das comunidades de brasileiros. Mas a questão aqui interna, porque apesar dos estrangeiros serem um número pequeno, eles sempre estiveram por aqui, população fronteiriça, e com muitas dificuldades, que a gente percebia mais nos estrangeiros que vinham da Europa e dos Estados Unidos, de regularizar a sua situação. Então, você imagina que para um profissional liberal, ele sente dificuldades com o cipoal burocrático, que é a nossa lei de estrangeiro em vigor, que é uma lei de 1980, você imagina para esses imigrantes que vêm numa situação de maior dificuldade de compreensão de todo o processo. Então, quando se começa a discutir a ideia de que vai ser feita uma conferência, isso é recebido com muita satisfação por diversos setores da sociedade. A forma como o Ministério da Justiça criou o sistema de conferências, foi um sistema muito arejado, muito fácil de participar. Então, assim, eu brincava ontem com o João Guilherme no debate, que essa comigrada a gente sabe como ela vai começar, mas não como ela vai terminar. Porque são quantos delegados, João? São cerca de 800 participantes. 800 participantes. É imprevisível, né? Então, você tem desde pessoas da academia, como eu, até o próprio imigrante de diversas nacionalidades. Como é que é a representação do imigrante dentro da conferência? Na verdade, nós desenhamos um método para que nós conhecermos as pessoas, descobríssemos onde nós não fazíamos ideia de onde pudesse ter um grupo, uma comunidade. Então, a metodologia é muito simples, as pessoas se organizaram em grupos pequenos, indicaram uma representação, pelo menos uma pessoa estava garantida como representante, podiam indicar duas. E nós tivemos participação do norte, do mais extremo do norte do país, ao mais extremo ponto do sul, do nordeste, de todas as regiões. Como o Maia colocou, eu até acrescentaria, né? Nós não sabemos como a conferência vai terminar, nós não sabemos como ela vai começar. Porque é a primeira vez que o Estado brasileiro proporciona um ambiente de tão ampla discussão que envolve, quando falo imigrantes, falo, há imigrantes brasileiros, há imigrantes brasileiros que construíram sua vida fora do país, nós tivemos etapas preparatórias em mais de 20 localidades fora do país, nós tivemos participação de pessoas que têm um documento brasileiro, mas nunca falaram português, nós temos participação, e são brasileiros, nós temos participação de um setor importante de imigrantes de vários países do mundo que vivem, construíram sua vida, estão no Brasil e nunca tinham a oportunidade de falar sobre essa identidade. E ao mesmo tempo que é idade tão comum, 35% dos brasileiros não vivem no local onde nasceu, mas ao mesmo tempo é um público que, quantitativamente pequeno, é composto por imigrantes estrangeiros, imigrantes que não são brasileiros. Esse percentual é de 0,7%. Então, parece pouco, mas nós, por termos de uma população muito grande e por termos de uma diversidade muito grande, é com certeza algo que é socialmente expressivo. Marcia, qual a diferença de migração e refúgio? A diferença é o migrante, no caso, o migrante é o sujeito que sai do seu país, no caso, o imigrante brasileiro sai, vai para um outro país, o imigrante é o que chega, e o refugiado é aquela pessoa que ela é perseguida no seu país de origem, por questões políticas ou religiosas, ou o que for, e ela solicita o refúgio. Isso é baseado em uma convenção das Nações Unidas, O Brasil tem uma legislação que é uma legislação muito boa no que se refere até onde chegamos no refúgio, agora a gente vai discutir os 30 anos dessa convenção internacional, mas o refugiado, então, ele precisa chegar no país, solicitar a sua condição de refugiado, ele passa a ser protegido pelo Estado brasileiro, uma vez a sua demanda tendo sido aprovada pelo governo, na instância do Ministério da Justiça que trata disso. Agora, no caso dos migrantes, a política brasileira está defasada, João Guilherme? É, na verdade, esse é o debate, nós temos uma lei que com certeza está defasada, a lei, ela já produz uma série, o depoimento que nós ouvimos há pouco tempo, sobre a burocracia, a dificuldade de acessar os serviços, o estranhamento que gera, porque, basicamente, o grande esforço da lei era o esforço de invisibilizar essa população, era o esforço de não abrir a discussão, era o esforço de dizer que nós não precisávamos de uma política pública, de uma política para essas populações, para os migrantes. Então, além de tudo, é uma lei autoritária, é ainda uma lei do regime militar, do regime autoritário brasileiro, é uma lei que proíbe uma série de possibilidades, inclusive em contradição com a própria Constituição brasileira, então, mas desestimula, mesmo que nós saibamos que aquilo não está mais em vigor, continua escrito em alguma coisa, que é impresso nos manuais, que é encontrado na internet, que orienta, muitas vezes, a atuação de servidores públicos, então desestimula o papel, o protagonismo da pessoa migrante no país. E aí entram as políticas. As políticas são ações que estão tomadas cotidianamente pelo Estado brasileiro. Essas políticas, elas acabam, muitas vezes, se confrontando, tensionando os limites da lei. E nós estamos também, há quase 20 anos, em diversos setores do governo, tentando provocar um debate sobre a atualização da legislação, para que ela seja mais coerente aos objetivos de ação do governo brasileiro, do Estado brasileiro. Então, reformular essa política é central nessa conferência também. É central para que nós possamos aprofundar a política. A construção de uma política nacional nova, né? Sim, sim. É porque, por mais que, por exemplo, a Comigrar saia com sugestões excelentes e norteadoras de política, com essa legislação em vigor, você fica amarrado, você não consegue avançar nas demandas da sociedade. Então, a Comigrar, eu imagino que ela vai ser um instrumento também de demonstração pública e política da necessidade de reformular a lei. porque acontece que as tentativas de modificação já vieram no governo Fernando Henrique Cardoso e no governo Lula e são projetos de lei que eles ficam adormecidos no Congresso Nacional. O Congresso Nacional não desperta para a importância de uma nova lei de imigração, dentro daquela pauta gigantesca que os parlamentares têm. Então, a Comigrar, eu acho que seria um excelente resultado dela, se ela alertasse não só a sociedade, mas principalmente os políticos sobre a necessidade de trabalharem numa nova lei. João Guilherme, você falou na receptividade do povo brasileiro. Nós estamos vendo aí uma oposição muito raivosa em vários países aos migrantes, especialmente na Europa, com a crise, com o desemprego, as pessoas achando que eles estão vindo roubar seus empregos e tal. Você acha que com o crescimento da migração e do refúgio no Brasil, como é que se avalia que essa receptividade no Brasil, ela continua? Ou pode ter um impacto também negativo nessa receptividade? Eu acho que esse é um desafio. Eu acho que o futuro está realmente aberto nisso, aberto para tudo de bom e aberto, infelizmente, para tudo que for preocupante e muito negativo nesse processo de debate. Eu acho que hoje nós temos, somos bombardeados com muitas referências a esse discurso que existe em países, com países, enfim, a Europa, os Estados Unidos, Austrália, há países desenvolvidos que, de várias formas, usam a retórica agressiva contra a imigração. Aqui nós precisamos separar muito bem duas coisas. Nosso contexto não é o mesmo, nossos debates não são os mesmos, nossas origens não são as mesmas, nós somos uma ex-colônia, nós não somos um país que explorou outros países. Acho que isso é muito importante. Nosso passado é diferente, nosso presente é diferente e nós temos que tomar muito cuidado para que nosso futuro não seja parecido com os piores problemas. E os imigrantes ajudaram a construir o Brasil de forma muito forte, né? É interessante porque eles ajudaram a construir, na verdade, todos somos imigrantes, todos somos filhos de imigrantes, somos netos de imigrantes, os que não somos netos de imigrantes que foram transplantados de outros lugares, somos netos descendentes de povos originários que também não reconheciam fronteiras. Então, esse é um ponto muito provocativo. E, ao mesmo tempo, as nossas instituições também são construídas com base no encontro entre opiniões. O sindicalismo brasileiro é formado pela imigração no século XX. É importante lembrar. Exatamente. Exatamente. E parte dos nossos, talvez piores momentos no século XX, momentos autoritários, se voltaram contra as boas contribuições que os imigrantes nos deram socialmente. Se voltaram contra a sua organização do trabalho, se voltaram contra a pluralidade de ideias, contra o debate político. Tudo isso, numa perspectiva histórica, é bem fácil identificar. Você quer comentar alguma coisa? Eu acho que o que vem pela frente depende muito de dois, da sociedade como um todo, mas, assim, eu acho que depende muito da postura do governo e da postura da mídia. E da percepção da vinda desses imigrantes. Porque um governo que vê o migrante como uma ameaça, ele já vai pautar, de certa forma, o que a sociedade vai pensar. E a mídia, ela também é um fenômeno novo, né, para a mídia. Então, assim, nós vimos quando os haitianos começaram a chegar, invasão de haitianos, um discurso que era um discurso que combinava com o Brasil na época dos regimes de exceção, que os vizinhos eram uma ameaça, que havia toda uma preocupação com a segurança nacional. Então, assim, hoje você tem um discurso dentro do governo, como é o discurso que está acontecendo no Ministério do Trabalho, Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores, juntos, pensando em uma conferência, pensando em uma nova lei, mostrando que não, que essa visão da migração ligada à segurança não é a que nós queremos. E isso é muito importante. Também uma colaboração com a mídia. Eu acho que a mídia vai ter um papel legal na Comigrar, não vai, João? É o que esperamos. Nós esperamos realmente que o papel da mídia é fundamental para isso. Nós precisamos falar sobre isso, naturalizar, falar cotidianamente sobre isso. Bom, nós vamos continuar a nossa conversa no próximo bloco, mas antes de encerrar esse bloco, vamos ver um vídeo com mensagem da atriz Angelina Jolie, embaixadora da Boa Vontade do Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. O vídeo foi feito para o Dia Mundial do Refugiado em 2010, mas vale para qualquer ocasião. Temos uma casa, um lugar onde nós adoramos, um lugar onde nos sentimos seguros, é algo que a maioria das pessoas tomam por conta. Mas aqueles que flam do conflito e perseguição não têm mais os seus casos, e vai ser anos antes que eles possam até voltar. Na verdade, muitos não podem ir embora de novo. Como nós já comentamos no primeiro bloco, os pedidos de refúgio cresceram muito nos últimos anos. E uma nova resolução diminui a burocracia no processo. Vamos ver mais uma reportagem de Carolina Rocha, do jornalismo aqui da TVNBR. Faz um ano que a imenso lá saiu da República Democrática do Congo, no continente africano, para pedir asilo político no Brasil. No meu país tinha um problema da guerra. A polícia foi na minha casa há três vezes. Três vezes. Então, se a polícia vem te procurar lá à noite, tem que ser te matar. Após ser considerado definitivamente como refugiado, o Brasil passou a ser sua residência oficial. Eime agora procura emprego e já tem direito aos mesmos serviços públicos que um cidadão brasileiro. Depois, foi para o Ministério do Trabalho, consegui o cartel de trabalho e começou a trabalhar. Eime Zolá é uma das 5.800 pessoas que vivem no Brasil sob a condição de refugiados. Para terem acesso a serviços como saúde, educação e até conseguir emprego, eles precisam de um documento chamado Protocolo de Refúgio. No caso de Eime, demorou um mês para que ele tivesse acesso a esse documento. Mas agora, uma nova resolução quer que no ato da solicitação as pessoas já tenham acesso ao protocolo. Nós anunciamos hoje uma medida de um novo procedimento jurídico para a solicitação de refúgio no Brasil. E essa nova resolução tem um efeito prático de desbrocratizar os procedimentos, de racionalizar a forma de apreciação do mérito dessas solicitações e, consequentemente, elevar a celeridade e a eficiência da administração brasileira em matéria de refúgio. A resolução reduz de 17 para 4 o número de procedimentos necessários para finalizar o processo de refúgio no país. A ideia é que a Polícia Federal consiga atender 30 pessoas por dia, ao contrário das 4 pessoas de antes. O número de pessoas que pediram refúgio no Brasil nos últimos 4 anos passou de 566 para 5.256, um aumento de mais de 800%. O total de pessoas que são hoje consideradas refugiadas representam 80 nacionalidades. Em 2013, a Síria foi o país de onde foram acolhidos os mais refugiados, 284, seguido pela República Democrática do Congo, com 106 refugiados, e Colômbia, com 88 refugiados. Nós temos uma maior inserção internacional do Brasil. Nós temos o fato de estarmos sediando os grandes eventos internacionais, o que sinaliza para fora de que aqui é uma terra de oportunidades. Evidentemente que temos toda uma tradição de receptividade, sermos vistos lá fora como um país democrático e aberto na defesa intransigente dos direitos humanos. E todos esses refugiados têm conseguido inserção laboral e profissional, e, portanto, contribuído com o nosso desenvolvimento econômico, agregando culturas e habilidades que até então não eram pertencentes à nossa própria economia. O Brasil tem sido reconhecido a nível internacional por um país que tem uma lei de refúgio muito avançada, a Lei 9474, uma prática humanitária de destaque também, uma prática de respeito dos direitos humanos, e o ACNUR tem feito um amplo reconhecimento, e por isso que a gente fez a proposta de que o Brasil possa sediar Cartagena mais 30, que é a declaração de Cartagena que define mais amplamente o tema de refúgio. Bom, o que que levou? O secretário comenta um pouco sobre isso, né? Os motivos que levaram a esse aumento das solicitações de refúgio no Brasil. Gostaria que vocês comentassem rapidamente. Claro. O refúgio, na verdade, como nós já vínhamos falando, é um status, é um status protetivo que é conferido às pessoas que fogem da situação que gera afundado o temor de perseguição, o que mostra que elas estão envolvidas, ou elas estão em um contexto de instabilidade institucional muito severa, pessoas que fogem com razões para temer pela sua vida. A primeira escala, o primeiro momento, o primeiro impulso, realmente é fugir para o país mais próximo, para o porto seguro mais fácil de alcançar. Essa decisão é uma decisão que, na verdade, desloca grandes populações. Nós temos hoje, infelizmente, na África, na Ásia, nas Américas, em todos os continentes, na própria Europa, nós temos em todos os continentes conflitos que colocam essa situação de forma muito próxima das pessoas. O primeiro movimento é sair da situação imediata. O segundo movimento é um movimento mais planejado. planejado, a pessoa consegue reconstruir um pouco seus mecanismos para planejar melhor a sua vida, para pensar onde ela realmente quer se fixar e simplesmente juntar a família, reagrupar os familiares, reagrupar os entes amados. É um drama, realmente é uma situação muito dramática. E o Brasil se enquadra num dos países que tem, há décadas, como já falei, já nos afastam desse passado autoritário, nós temos instituições democráticas consolidadas, quando você perde tudo, a única coisa que você quer é segurança, segurança institucional, é saber que você não vai ser perseguido pela polícia de um Estado, como foi narrado, por um refugiado abrigado aqui no Brasil, é saber que você pode confiar nas instituições. Isso, com certeza, nos coloca como um destino, como um nível de credibilidade, que é fundamental. Isso é positivo, isso é um indicador positivo que estamos avançando, enquanto país. E a gente vê, Márcia, ali, exatamente uma mudança de países que a gente está recebendo de refugiados, nacionalidades de origem. A Síria ali aparece o ano passado, com a crise toda. Esses são os refugiados que já estão nessa condição, os países que os conflitos mundiais também, nesses países vão mudando. Mas o que eu acho importante chamar a atenção, João, nesses dados, se você perceber, o número de solicitações tem aumentado muito. E isso não significa que o número de aceitos, de como é a palavra formal? De reconhecimentos. De reconhecimentos também acompanhe esse aumento. E por que isso? Então, a gente volta de novo à questão da lei. Como a nossa lei, ela é muito fechada ainda, ela dificulta muito a regularização migratória, muitas pessoas procuram, no estado de refugiado, uma possibilidade de ingressar de uma forma legal no Brasil. Só que o que vai acontecer? Passado alguns meses, 3, 4, 5, 6 meses, esse estado de refugiado é negado. Porque ela não se enquadra, porque a nossa lei de refúgio, como a Convenção de Refúgio, ela não admite, por exemplo, ainda refugiados climáticos ou refugiados econômicos. Então, você tem muitas pessoas que chegam aqui no país nessa situação e vêm com uma possibilidade de começar a trabalhar, pedir o refúgio. Daí que aparece a questão dos haitianos, que muitas pessoas não compreenderam no início, que a gente vai falar mais tarde. Mas vem um pouco por esse caminho. Eles solicitam o refúgio e aí eles não se enquadram, porque eles se enquadrariam no refugiado ambiental, pós-terremoto. E essa simplificação que foi mostrada aí na matéria, como é que vai funcionar na prática? Porque aí eles dariam um aceite, o protocolo na hora, mas a pessoa ainda não sabe se vai ter o seu refúgio. A partir do protocolo, na verdade, ela tem, ela adquire um status provisório. De refugiado. Ela tem proteção. Mas é provisório. É provisório, até que haja decisão. Até a decisão do órgão, que é o Comitê Nacional para os Refugiados, que é um órgão do Ministério da Estrutura, do Ministério da Justiça. Eu sou parte desse órgão. E nossa preocupação com essa reforma foi justamente fazer com que os trâmites fossem simplificados, fazer com que o tempo de decisão fosse um tempo que desestimulasse eventuais especulações sobre o Instituto do Refúgio e também pensassem, equilibrasse com soluções sustentáveis para documentar migrantes, para regularizar a situação de migrantes, como muitas pessoas falam, no território nacional. São dois pontos, são pontos muito importantes desse debate. O primeiro é, o refúgio é um instituto que tem características de proteção. Proteção nem sempre voltada para uma vítima. Muitas vezes é o protagonismo. É o protagonismo de uma pessoa, de um homem ou de uma mulher, que leva essa pessoa a ser perseguida. Não é uma situação necessariamente de vitimização, mas que produz um resultado dramático, que é o deslocamento para fora do país. Essa é a situação típica que configura o refúgio. E a pessoa demorar a ter documentos, a poder trabalhar, a poder se inserir. E todos esses são, quando nós atrasamos, distanciamos o acesso à documentação, nós estamos produzindo também violações de direitos. E isso não é admissível. No caso desse vídeo, o rapaz ali do Congo, ele demorou um mês no vídeo que nós mostramos no primeiro bloco, foram quatro meses para a colombiana. Em vários locais do Brasil, por questões locais, esse tempo se estendeu até oito meses. Essa é uma avaliação crítica que foi profundamente pesada para que nós desburocratizássemos as travas normativas e fizesse com que o processo fosse mais simples. Bom, estamos aqui com algumas perguntas de telespectadores. Janete Zubieta, ela diz o seguinte, boa noite, gostaria de deixar um questionamento sobre o processo de naturalização. Sou chilena, moro no Brasil desde os seis anos, tenho 45 anos, ou seja, são quase 40 anos aqui. Já tentei naturalizar duas vezes, mas tive que desistir devido à burocracia. São muitos e muitos documentos solicitados e depois pedem mais alguns, além do custo elevado para conseguir juntar todos os documentos, pois muitos têm validade de 30 dias, ou seja, quase impossível naturalizar. Gostaria que isso fosse reavaliado, grata, Janete. Sim, felizmente está sendo reavaliado. O mesmo esforço que nós começamos pela área de refúgio, ele está se estendendo a outras áreas que atendem. É importante falar que o tema de nacionalidade, ele muitas vezes envolve brasileiros. É curioso, né? Muitas vezes o brasileiro nasce fora do território brasileiro, precisa optar pela nacionalidade, muitas vezes perde o prazo e fica num vão. E para todos os migrantes que têm vida aqui constituída, o caso de uma pessoa que passa mais de 15 anos no Brasil, faz jus a uma via que deveria ser mais simplificada. A Constituição fala que ela deveria ser mais simplificada. E nós esbarramos novamente na estrutura legal e agora estamos investindo em simplificar, reduzir os custos, reduzir o prazo para a resposta. Tereza Soares, do Rio de Janeiro, pergunta se é verdade que tem imigrantes, principalmente de Bangladesh, atuando no crime organizado, como já foi divulgado. Nós não temos informação oficial. O Ministério da Justiça reúne várias competências ligadas à segurança pública. Ao mesmo tempo, é algo que merece um debate mais profundo. Nós precisamos perceber que imigrantes são pessoas, eventualmente brasileiros ou pessoas de qualquer nacionalidade se envolvem em situações criminosas. Nós conhecemos seguramente mais pessoas que não têm nenhum envolvimento com o crime do que pessoas que têm qualquer grau de envolvimento com qualquer grau de criminalidade. Então, é também importante frisar que estamos todos na mesma realidade social, que podemos sim ter notícias de que alguém é brasileiro ou não. O trabalho da imprensa também é interessante sobre isso. Muitas vezes frisar que a incidência, especialmente da criminalidade internacional ou transfronteiriça, conta com a participação de pessoas que têm, muitas vezes, na sala brasileira, muitas vezes outras nacionalidades. Quando nós vivemos mais intensamente um mundo globalizado, todos os aspectos da vida social se intensificam. Os aspectos desejáveis, que acontecem, infelizmente, em muito maior escala, e também aspectos indesejáveis da vida social. Ricardo Ribeiro, de São Paulo, ele pergunta se não vai haver um limite para a entrada de haitianos e por que eles têm uma posição privilegiada em relação a outras nacionalidades. É bom destacar que o Estado brasileiro reconheceu uma situação muito específica, ele está ensaiando também, ele está testando. Nós nunca fomos, enquanto país, tão francamente, tão diretamente interpelados com um fluxo que estivesse destinado ao Brasil, em que o Brasil fizesse parte desses sonhos de imigração. Isso, pelo menos, não era tão visível nas últimas décadas. Depois, também, como eu falei, de muitos anos sem que tivéssemos serviços públicos praticando rotineiramento e atendimento a migrantes. Então, nós também estamos em um grande laboratório de políticas públicas. É fato que, diante de uma situação dramática, uma situação em que nos chama a solidariedade internacional, uma situação que se conjuga também com a fragilização de um outro Estado, que, além da sua trajetória, o Brasil já estava presente, através das suas forças de paz, mediadas pelas Nações Unidas, no Haiti. Foi atingido por um terremoto de grandes proporções. É preciso tomar decisões de cunho humanitário. Não existe, evidentemente, a vocação de privilegiar uma nacionalidade ou outra, mas de entender um contexto e de assimilar essas características e promover aquilo que é o tratamento humanitário mais adequado. Bom, já que nós falamos nos haitianos, vamos ver, então, uma reportagem sobre o perfil dos haitianos no Brasil. Após o terremoto, o que devastou o país em 2010, teve início o fluxo migratório de haitianos para o Brasil. Atualmente, vivem cerca de 30 mil em todo o país. Pessoas como Kerson, que mora no Distrito Federal. Ele faz faculdade de informática e também trabalha em uma gráfica. No Brasil, eu ia ter mais oportunidade de estudar e trabalhar, mas quando eu cheguei aqui, eu tive dificuldade de encontrar um emprego, um emprego que eu gosto. Infelizmente, ainda eu não encontrei um emprego que eu gosto, mas estou trabalhando e estou estudando também. Uma pesquisa traz o perfil dos haitianos que vivem no Brasil. A maior parte, 19 mil haitianos, entrou no Brasil por via terrestre, pela cidade de Brasileia, no Acre, vindos do Equador e Peru. O restante entraram regularmente pelos aeroportos nacionais, com visto humanitário concedido pelo Brasil a partir de 2012. O estudo revela que a maior parte dos haitianos no Brasil trabalham na construção civil e na indústria e ganham, em média, R$ 1.200. Uma das ações do Ministério do Trabalho é cadastrar os haitianos no Sistema Nacional de Empregos. Hoje nós temos já um serviço que institui uma rede nacional de atendimento dos migrantes e dos refugiados por meio de convênios que o Ministério da Justiça firma com organizações da sociedade civil. Essa rede já tem prestado serviços de adaptação cultural, de orientação jurídica e psicológica, de orientação para a empregabilidade. Isso nas questões mais globais para tudo e quaisquer migrantes. Bom, os haitianos não se enquadram na situação de refugiados. E eu gostaria que você comentasse, Marcia, essa situação especial dos haitianos no Brasil. Eu acho que foi uma decisão justa do Conselho Nacional de Imigração, quando se percebeu que um grande número de haitianos não seriam enquadrados como refugiados, tomar a decisão então de conceder o visto humanitário que também foi disponibilizado também para outros grupos nacionais, não é só para os haitianos. E o que me chama a atenção nessa reportagem é de que forma a gente vai conseguir trabalhar para que esses imigrantes que estão chegando, eles não tenham como única possibilidade de trabalho esse nicho da construção civil e da indústria. Não que não sejam bons postos de trabalho, mas é que se você for analisar mais a fundo essa pesquisa sobre os haitianos, no caso, para ficar falando desse grupo, eles têm qualificações diversas, eles têm níveis de escolaridades também diversos. E isso é uma coisa que a gente vai ter que enfrentar aqui no Brasil, é a questão de reconhecimento de diplomas, para que esses imigrantes que estão chegando, eles possam exercer e contribuir com o país, exercer a profissão que eles tinham e poder continuar seus estudos. Se você for conversar com os haitianos, o grande sonho deles é fazer a faculdade, é continuar seus estudos, é se desenvolver. Então, eu acho que o caso dos haitianos, ele é um caso, assim, emblemático, porque primeiro teve um pânico muito grande em relação a eles, depois se viu como foi relativamente simples, né? As pessoas, chegou um momento que os empresários do sul, do sudeste do Brasil estavam disputando haitianos. É, isso está acontecendo lá em São Paulo. Em São Paulo, se dando conta que são pessoas absolutamente tranquilas e trabalhadoras, enfim. Então, mas a gente tem que aprender também que não é assim, nossa, que bom, os haitianos chegarem, eles vão fazer isso daqui. Não, que bom, os haitianos estão aqui, o que eles podem fazer para contribuir com o país, né? Bom, é um mundo de desafios. É um mundo de desafios. E parte deles, eu acho que é pensarmos, tentarmos nos colocar nesse lugar. Durante muitos anos, éramos nós, tentando a vida, com planejamento, muitas vezes com menos planejamento, e às vezes movida por um certo desespero. Todos são partos legítimos. Eu acho que é importante falar sobre isso mesmo. E tem uma pesquisa, na pesquisa, não sei se é nessa ou em outra, que mostra que 80%, aí foi feito com a população do Haiti, que mostra que 80% da população haitiana quer deixar o país e que o destino preferido deles é o Brasil. E aí, como lidar com isso também é um grande desafio, né? Claro, eu acho que as pesquisas merecem ser justamente também divulgadas e debatidas. Eu fico realmente em dúvida, né? Se me perguntassem para onde eu desejo ir, talvez eu não queira ir para lugar nenhum. O Haiti, para falar especificamente, é um país que tem uma história inacreditável, incrível. Talvez o primeiro país a conseguir uma independência contra uma potência exterior, a primeira revolução feita por uma população negra contra os seus senhores. algo que a gente não viu em nenhum outro lugar nas Américas. Por conta disso, ela foi hostilizada durante décadas depois desse processo, ainda no século XIX. No século XX, ela foi invadida. Teve muitas ditaduras, como também vários países da América Latina tiveram ditaduras. É um país que, por várias razões, nós podemos chamar de um país de diáspora. Boa parte da sua população saiu do país, construiu sua vida fora do país. Mas, vários países são assim. Nós chegamos muito perto de sermos um país com uma grande comunidade, uma enorme comunidade fora do mundo. Vamos falar, voltar a falar da primeira conferência nacional de migrações e refúgio. João Guilherme, quais são os principais temas, as principais questões? Nós já falamos bastante ao longo do programa sobre isso. Mas, assim, o que você destacaria? Claro. Uma síntese muito importante foi a profundidade da escuta. Nós temos uma fase preparatória que se encerrou há algumas semanas. Desde então, nós estamos organizando essa quantidade de propostas, essa quantidade de sugestões, de impressões e perguntas que estão formando um mosaico, um grande diagnóstico, uma imagem muito nova do que são as populações migrantes no país. O que são as populações que nasceram na América Latina, que nasceram em outros continentes, populações de brasileiros que passaram sua vida fora e retornaram, de brasileiros que estão fora do país hoje. Isso tudo foi obtido em mais de 200 etapas preparatórias. Algumas com poucas pessoas em lugares de difícil acesso a telefone, difícil acesso a eletricidade. Algumas nas grandes metrópoles. Algumas nas regiões de fronteira. Algumas, várias, em cidades fora do país. E isso trouxe um quadro que é um quadro que deveria ser muito natural para nós. O que as pessoas querem, o que os migrantes querem? É o que nós queremos. Nós queremos ser bem atendidos pelos serviços públicos. Nós queremos segurança. Nós queremos ser bem tratados. Nós queremos educação, saúde. Queremos emprego. Trabalhar é necessário, não é o suficiente. Sonhar, as pessoas querem menos burocracia. Eu acho que isso tem que nos aproximar muito mais do que nos distanciar. E a síntese é de que, para atender as pessoas que cruzaram fronteiras, que muitas vezes tem barreiras linguísticas a superar, que muitas vezes tem barreiras não apenas de costume, mas muitas vezes tem obstáculos formais. Porque as leis são antigas, os decretos são antigos. Muitas vezes os regulamentos não são pensados para essa realidade tão complexa, tão rica. E muitas vezes nós temos dificuldades de fazer alguém acessar serviços muito simples, como uma escola primária, da qual ninguém deve ser privado, independente de nacionalidade, independente de situação migratória, por exemplo. Saúde. Saúde, que ninguém deve ser privado, independente de situação migratória, independente de nacionalidade. Vários benefícios sociais. Então, nós estamos também, ao longo desse processo, levantando um grande mapeamento sobre quais são as dificuldades, aquelas dificuldades mais concretas. Não é algo que nós queremos absolutamente forçar. É o feijão com arroz o que nós vivemos no dia a dia, o que nos inquieta no dia a dia que está surgindo nesse mosaico da conferência. E também, como a sociedade brasileira tem enxergado, nós temos descoberto uma tensão muito forte. Nós queremos, nós queremos ter contato com outras culturas, nós queremos isso. Muitas vezes nós não sabemos como fazer com que esse contato seja um contato construtivo. Qual a sua expectativa, Márcia, em relação aos desdobramentos da conferência? Eu acho, assim, que duas coisas importantes que aconteceram é que, além dessas conferências geográficas, nós tivemos pelo menos duas que eu lembro que foram conferências, digamos assintemáticas, diversos grupos de refugiados e também tivemos conferências do público LGBT, que eu acredito que terão contribuições muito importantes, que é um público que sofre determinados problemas nos seus deslocamentos para fora do país. E no retorno, eu acho que eles vão trazer uma contribuição muito grande. Eu acho que isso é importante. A segunda coisa, vão ser tão poucos dias para tanta espera, que aí lembrando aqui que são décadas, tanto que a Associação Brasileira de Antropologia propôs uma oficina, que vão acontecer oficinas paralelas, resgatando depoimentos de pessoas que estão desde os brasiguais, lá nos anos 80, grupos de brasileiros do exterior e estrangeiros do Brasil que vêm nessas décadas todas se mobilizando por direitos, para pegar um pouco a memória disso. Então, nós vamos ter três dias que, assim, eu acho que o grau de expectativa e a vontade de participar e a vontade de colaborar das pessoas é muito grande. E nesse sentido, eu gosto de ouvir quando o João fala assim, você falou mosaico, né? Porque uma coisa muito simples seria pegar, assim, essas tantas contribuições, agrupá-las em grandes eixos e simplificando e homogenizando e trazendo... E hierarquizando. E hierarquizando e ficaria uma coisa pobre, né? E não vai ser feita. E não vai ser feita. E a ideia de mosaico é essa. Vamos permitir o máximo que as pessoas possam falar com as suas palavras e trazer com as suas próprias experiências riquíssimas de vida, né? Que o migrante sempre tem uma experiência de vida que, com certeza, é maior de quem ficou. Então, é que a conferência, ela traduza essa riqueza de falas e de histórias e que, a partir daí, a gente também não vai imaginar que a conferência vai definir a política pública. Adoraríamos que tivéssemos esse poder, mas que ela vai ser um marco, um patamar, digamos, olha, houve a conferência em 2014, houve a primeira Conferência Nacional de Migração e Refúgio. A partir daí, se você possa abrir um diálogo muito grande com a sociedade, com o governo, com os governos que virão, para que se atenda às demandas dessa população. Bom, não vai sair uma política nacional dessa conferência, mas é um passo aí na construção disso. Como é que vai ser, o que é feito com os resultados, com essas contribuições? Claro. Acho que a própria Conferência Nacional, ela é um resultado do processo. Estarmos durante três dias, 30, 31 de maio, 1º de junho, em São Paulo. A grande estrutura metropolitana brasileira também, o grande cenário urbano das migrações, população formada pela migração, reúne uma síntese do que nós temos espalhado pelo país nesse setor. Vamos ter um processo muito profundo de discutir o que foi trazido nas conferências, nas etapas preparatórias, não vamos ter propostas vencedoras e propostas derrotadas, não vamos colocar perspectivas uma contra a outra. Nossa ideia, hoje nós já temos os mecanismos, e é bom falar sobre técnica, nós temos os mecanismos para gerir uma grande quantidade de informações. Nós precisamos hierarquizar se nós não tivéssemos condições de entender isso. Não vai chegar a pontos comuns, a consensos, vai se levar a essas contribuições. Nós queremos mapear as demandas, nós queremos mapear as demandas, por um lado, nós queremos mapear as redes, saber quem dialoga com quem, quem não dialogava antes, tem interesse em comum e passará a conversar, passará a se articular. A própria defesa dos interesses, queremos que seja um lugar de encontro e queremos, a partir da conferência, também aplicar novas tecnologias de participação social, manter essa nuvem de participação social. Essas são milhares de pessoas que participaram nas fases preparatórias, participarão indiretamente através dos seus representantes na fase nacional, e nós queremos manter um diálogo aberto, entender esses diversos cenários. Nós já falamos de fronteiras, nós temos fronteiras muito ricas, mais de 30 cidades gêmeas, cidades que dialogam com... uma rua divide o que é Brasil, o que é o país vizinho. Nós temos fronteiras com a Europa, com a Guiana Francesa. Nós temos a presença migrante nas grandes metrópoles e vemos cada vez mais que temos migrantes em todos os contextos sociais, agrários, urbanos, semirurais, médias, pequenas cidades. Vamos passar a dialogar diretamente com os migrantes, diretamente com a cidade civil, seja aquela formada por brasileiros, seja formada por pessoas de todas as nacionalidades, e vamos começar a discutir como co-produzir uma política pública, co-produzir políticas públicas com a sociedade, já é um desafio técnico complexo, e nós estamos tentando avançar em uma área que dificilmente é objeto de abertura do diálogo social, que é a política migratória. Então, queremos fazer isso juntos. Agora, para essa participação se ampliar, é necessário que os migrantes, os refugiados se organizem melhor? Existem associações, por exemplo, a Associação de Haitianos. Como é que funciona isso? Existem associações baseadas na nacionalidade, existem associações baseadas em critérios ocupacionais, existem associações, por exemplo, que reúnem os estudantes africanos na região sul, os estudantes africanos em Brasília, os profissionais, os refugiados. Nós queremos realmente, e várias dessas associações, muitas vezes também por obstáculos da própria lei, descobrimos também com muita lucidez, muita clareza agora na conferência, não estão formalizadas. Então, nós queremos discutir desde o feijão, a base da auto-organização desses grupos para que eles possam também ser agentes de políticas públicas. Como é que você vê essa organização, essa continuidade e os rumos das políticas? Antes, enquanto o João falava da conferência, das demandas que virão, eu fiquei pensando também que virão também muitas soluções. Quando você começou a falar da fronteira, a gente já tem locais nas fronteiras de cidades médias, grandes, pequenas, que já encontraram soluções, já encontraram formas de lidar com isso, já encontraram meios de locais tranquilos de resolver questões que, se você pensar nacionalmente, pode ser um grande problema. Então, eu acho que a conferência também vai trazer ideias, sugestões para as políticas. Isso me permite que é outro ponto da conferência. Além da possibilidade civil, nós temos entes governamentais. Nós estamos trazendo representantes de prefeituras que há alguns anos não imaginavam o público que tinham que atender no seu território, na sua circunscrição. E encontraram soluções criativas. Estão encontrando e querem entender como outros municípios e estados também estão resolvendo seus cenários. Bom, o nosso tempo chegou ao final. Eu vou dar um minuto para cada um, para as considerações finais de vocês. Márcia, por favor. Então, a nossa expectativa, enquanto Associação Científica, Associação Brasileira de Antropologia, que sempre estudou, vem estudando grupos sociais que em determinado momento se deslocam e passam a ser pensados como migrante, como uma categoria administrativa. Nossa expectativa é que essa conferência traduza décadas de lutas, de demandas e de soluções, como eu falei, e que seja também um ponto de partida, um novo patamar de tratamento da questão da mobilidade humana aqui no nosso país. Muito obrigada pela sua participação. João Guilherme. A conferência é uma síntese. A síntese dessas demandas chegou há muitos anos e também é uma possibilidade que nós escutemos, nós entendamos melhor diferentes cenários. Cenários brasileiros que vêm fora do país hoje, que nós também queremos alcançar. Também queremos que sejam alcançados pela política pública do Estado brasileiro. dos migrantes de diversas nacionalidades, de diversos contextos que estão fixados no território brasileiro, os migrantes que virão, os brasileiros que migrarão para fora. Nós queremos realmente ter uma política pública que seja uma política pública de Estado, que seja uma política pública baseada em princípios de inclusão social, baseada em princípios de prevenirmos os riscos da violência xenofóbica, do preconceito, da discriminação e que sejam baseadas nos nossos elementos empíricos, que mostram que todos nós nos enriquecemos. Nos enriquecemos como deixamos um país e passamos por uma vivência em um contexto distinto daquele que estamos familiarizados, aprendemos, crescemos, assimilamos novas técnicas, novas culturas, novos discursos, abrimos horizontes e também enriquecemos quando nos aproximamos daquelas pessoas que também deixaram seus contextos familiares, deixaram seus países e escolheram o nosso para construir suas vidas e construir nossas vidas. Acho que nos colocar em comum, temos muito mais em comum do que muito mais a estranhar, temos que nos reconhecer e temos que cuidar-nos a todos como parte de um mesmo agregado. E para maiores informações sobre a conferência, o site é o www... www.migrantes.gov.br é a plataforma que está sendo mobilizada para a Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio e futuramente será uma referência para os debates, para as políticas públicas e para os diversos setores do governo federal e dos governos locais envolvidos com o tema migratório no Brasil. Muito obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre migrações e refúgio. Agradecemos a presença de nossos convidados, João Guilherme Granja, diretor do Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça e Márcia Sprandel, da Comissão de Migrações e Deslocamentos da Associação Brasileira de Antropologia e assessora técnica do Senado Federal. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br. E pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br ou pelo twitter.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra, até lá.